Sonhar nunca é demais, mas isso mantém nossas esperanças É o rap Uma cena que traz uma lembrança, uma lembrança que traz uma cena Ele moleque não soube o que era amor, mas sim a esperança Porém, essencial para sua infância, mas isso não lhe ajudou Nele cresceu, o ódio arrancou permanentemente Porém, se tornou delinquente o que for ruim Esqueça, sonhe, persiste, luta e confiste, não desiste A sua história vai ter glória, mostra que o bem é mais forte que o mal Não tenha medo da escuridão em frente Encontre a sua paz, muitos sonham por ela Mas tem medo que há encontros, medo que alguém venha atirar A escuridão é cruel, não permaneça nela, saia dela A vida é uma fonte de ideias que vai e vem Sorria pra quem deseja o seu pior É só uma previa aí, velho É...